Pessoal, hoje mostro para vocês essa estação de energia aqui da marca Bluetti, modelo EB55. Para quem não sabe do que se trata uma estação de energia, você vai saber tudo hoje aqui nesse vídeo, beleza? Resumindo rapidinho aqui, porque daqui a pouco quero mostrar tudo para vocês, a estação de energia, pessoal, nada mais é do que uma bateria de alta capacidade. Essa aqui da EB55, ela armazena 530 watts hora e esse armazenamento de energia aqui pode ser usado através das suas saídas presentes aqui na estação. Você pode conectar vários aparelhos aqui na estação para estar utilizando a energia dessa estação. Bem legal, né? Bom, antes de mais nada, um detalhe muito importante que você deve levar em consideração quando você for comprar uma estação como essa aqui. A bateria precisa ser uma bateria que tenha uma boa referência. E no caso aqui, nós temos uma bateria que é considerada a mais segura atualmente. É a bateria tipo LIFE PO4, que é fósforo de ferro lítio. E outro detalhe que deve ser levado em consideração é o ciclo de vida dessa bateria, que no caso aqui nós temos 2.500 ciclos de vida. Significa que você pode descarregar a bateria de 100% para 0% todos os dias, que vai durar aí mais ou menos 7 anos. 2.500 ciclos. Muita coisa. Claro, recomenda-se desde um aparelho celular que você sempre recarregue até 80% da capacidade da bateria. Isso até nos celulares. Aqui também, tá pessoal? Você pode visualizar a capacidade da bateria do carregamento aqui no visorzinho dela. Carregando em 80% de capacidade da bateria, você vai ter uma vida útil maior para a tua bateria aqui da tua estação. Tá ok? Uma dica aí. Faça isso para o seu celular também. Bom, vamos lá pessoal. Ela é portátil, como vocês podem observar. Ela pesa, deixa eu levantar aqui, 7,5 kg. Você pode levar ela em qualquer lugar que você quiser. Como por exemplo, pode levar em locais que não possuem energia. Como por exemplo, vou acampar. Ótima opção de estação de energia para você levar para um acampamento. Levar para uma praia, onde locais que não possuem energia elétrica, aqui na estação de energia portátil você vai ter. Acabou a luz da sua casa? Brother, temos conexões CA aqui. Para você estar conectando algum aparelho, a TV, enfim, qualquer, o rádio, qualquer coisa aqui na estação. Vou mostrar para vocês, antes de mostrar detalhadamente ela, o que vem dentro da caixinha dela. Vem esse manual da Blueti, da EB55. Nós temos aqui também os cabos de conexão. Vou mostrar primeiro a fonte, para você conectar ela. Lembrando que ela conta com quatro modalidades de conexões para carregamento. Essa fonte aqui, você carrega ela aqui na entradinha aqui da frente. Tem a opção ali, como você pode observar. Deixa eu ver aqui. É uma fonte de 15 watts. Aqui o adaptador de 25 a 28 volts. 10 amperes. A fonte, lembrando que para esse carregamento é bivolt. Você conecta aqui então a entradinha e vem também essa tomada para você espetar aqui na fonte e está fazendo o carregamento por fonte. Outra opção de cabo que nós temos aqui também, pessoal, é o cabo para você conectar aqui de energia solar. Exatamente. Olha só, você conecta o cabo aqui e essas outras entradas de conexões aqui, você carrega ela no painel de energia solar. Ela pode sim fazer o carregamento por energia solar. Bacana, né? Mais uma opção de carregamento aí para você que vai para o campo, como por exemplo. E também nós temos aqui um outro cabo, que é o cabo para você fazer o carregamento da estação através daquela entrada veicular. Como vocês podem observar aqui, do acendedor de cigarros, eu acho, né? Você pode estar também fazendo o carregamento da estação dentro do seu automóvel. Deixa lá carregando que ela vai carregar também. Então, são essas as opções que nós temos aqui para você estar efetuando o carregamento desta bateria. E a Blueti está dando dois anos de garantia para essa estação. Maneiro, não é verdade? Bom, agora vamos mostrar então por completo aqui a estação. Nós já vimos aqui as entradinhas de carregamento. Agora nós vamos ver as saídas que ela possui aqui para você estar utilizando. Logo aqui abaixo nós temos o modelo EB55. Ela tem 700 watts de entrada de potência nominal, mas chega a picos de até 1.400. Aqui abaixo, o armazenamento total de energia, que é 537 watts hora. No primeiro módulo aqui, nós temos uma entrada USB tipo C de 100 watts. Bacana! Nós temos quatro entradinhas USB tipo A aqui de 5 volts, 3 amperes. Para você utilizar alguma delas, basta que você ligue aqui o botãozinho de power. Liguei aqui o power. Já liga também meu visorzinho aqui. E conforme eu for ligando aqui os aparelhos, vai aparecendo ali os watts consumidos. Depois a gente vai ver isso, tá ok? Quando você não estiver utilizando o periférico aqui, você desliga, tá ok? Vamos aqui então para o outro módulo aqui, que são duas saídas CA de 120 volts com potência até 700 watts. Mas lembrando que tem um pico aí de 1.400 watts também. Então você tem duas entradas aqui, padrão brasileiro, para você estar fazendo as suas conexões. E claro, porque para você utilizar esses módulos, você precisa ligar aqui, botãozinho de power ali, luzinha verde acesa, já está em funcionamento, ok? E aqui nós temos mais uma saída de 12 volts, aquela saída de acendedor de cigarros. E aqui saídas 12 volts 10 amperes. E logo aqui em cima, pessoal, nós temos aqui um carregamento por indução de até 15 watts. Você pode colocar seu smartphone aqui em cima, que ele vai fazer o carregamento dele. Para utilizar indução de até 15 watts, você precisa ligar esse módulo aqui, tá? Ligou ali, colocou o celular em cima, brother, vai ficar carregando ali, maneiríssimo. Aqui atrás, vamos colocar aqui atrás. Nós temos uma luz de emergência aqui. Acabou a luz da sua casa. Olha só, você pode utilizar aqui então, tem um botãozinho para você ligar ela, tá? Uma luzinha amarela. Mais um toque no botão, ela aumenta a potência dela. Mais um toque, ela vai entrar nessa luz de alerta, tá? Ela vai ficar piscando, beleza? Uma luz de emergência, digamos assim, né? Mais um toque, ela desliga, beleza? Nas laterais, nós possuímos aqui o cooler, né? Para resfriamento da estação. Do outro lado, também possuímos outro cooler aqui de resfriamento. E na parte de baixo dela, vou mostrar. Olha só, ela tem esses pezinhos emborrachados, tá? Tem que mostrar, tem que mostrar, né, pessoal? Bom, agora vamos para a prática. Então, eu vou ligar aqui esse ventilador com tomada CA Padrão Brasil. Vamos lá. Vou ligar primeiro o módulo. Espera aqui completar a capacidade da bateria. Agora é só conectar. Vamos lá. E agora, vamos ligar aqui o ventilador. Esse ventilador, ele já liga no volume máximo. Volume não, na capacidade máxima dele. Olha o barulho dele ali. 97 watts. Está consumindo aqui de energia. Tá? Vou diminuir aqui a velocidade dele. Vai diminuir também aqui a saída de energia. Consumindo agora 70 watts aqui da minha bateria. A situação é a seguinte agora. Eu vou ligar vários dispositivos aqui na estação. Inclusive, o meu microfone já está plugado aqui no USB tipo A. Como vocês podem ver, ó. Beleza? O microfone já está plugado. Eu vou ligar também, pessoal, esse monitor. Um videogame. O controle do videogame que acabou a bateria. Eu vou ligar. Vou ligar também um celular. Esse aqui é um celular dobrado. Vou estar ligando ele. Vou ligar um iPhone por indução. E vou ligar também esse outro smartphone aqui. Tudo na central. Vamos ver então como vai acontecer. Pessoal, está tudo ligado aqui então na EB55. Microfone, monitor, videogame. O controle do videogame está carregando aqui. Olha só. Para vocês verem. Os celulares estão carregando também. Vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui de novo. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Carregando. Está carregando o celular. 66%. Olha só o outro aqui também. Está carregando também. Acho que dá para ver aqui. Olha lá. Coloquei em modo avião, mas está carregando também o smartphone. O celular por indução aqui também. Vou colocar aqui de novo. Também está sendo carregado. Enfim, tudo funcionando. E note pessoal. Olha só. Posso ligar aqui. E aqui no visorzinho então vai mostrar a capacidade da bateria que está no momento. Em 60% ali no caso. E o consumo de watts que está sendo consumido. No caso aqui no pico ali de 105, 106. E lembrando que eu posso usar aqui até 700 watts aqui. E ela tem um pico de 1400. Legal né pessoal. Bacana né. Então é isso pessoal. Finalizando aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Convidado? Então já era. Valeu.